Para falar sobre gêneros escritos só por mulheres em determinada época, é preciso pensar o que precede essa escrita. Primeiro lembrar que a participação delas era barrada em todas as áreas da sociedade, e isso só começa a ser melhorado a partir da entrada dela no mercado de trabalho, pela necessidade de mão de obra na Revolução Industrial do século XIX. Importante lembrar também que no Brasil isso ocorreu de modo diferente, já que as mulheres aqui só conseguirem a cidadania através do voto. Então se as mulheres apareciam na literatura, era apenas como personagens e ainda estereotipadas pelos homens. E disso surgem dois mitos sobre as mulheres, ou a mulher é boa, pura e casta, ou é uma bruxa, como as da Idade Média foram queimadas. Então elas não podiam publicar qualquer coisa pelos seguintes motivos. Primeiro que a ela só era dado espaço para lamentações e falas estereotipadas. Segundo porque nunca foram incentivadas a escrita, e quando elas passaram a ler algo, isso se restringia a livros de comportamento e religiosos. E terceiro porque a palavra das mulheres nunca possui relevância em comparação à do homem. Quando essa escrita inicia, é tímida e restrita aos gêneros específicos. A carta, que elas podiam produzir por conta do sentimentalismo feminino, as receitas, pelo contexto do lar, e o diário pelo sentimentalismo e a necessidade do zabafo. As exceções femininas que atuaram em outros gêneros literários tiveram que utilizar pseudônimos masculinos para poderem publicar, como as irmãs Brontë para publicarem seus romances. Devido às tarefas domésticas serem exclusivas das mulheres e elas serem excluídas de outras atividades, as receitas ganharam a voz feminina. O gênero é composto por duas partes, ingredientes e modo de preparo. Vamos analisar esse texto? Os verbos eram sempre usados no tempo presente. O modo é sempre imperativo para indicar um conselho em relação ao passo a passo. Os advérbios são muito utilizados, como mexer bem, misture aos poucos, o que indica a maneira que os prosseguimentos devem ocorrer. A Ciência no Lar Moderno, de Olália Vaz e o Livro das Noivas, são alguns livros famosos do século XIX, utilizados pelas moças ao realizarem suas tarefas domésticas e realizarem, entre outras, tarefas culinárias. Vou falar também sobre a mutabilidade dos gêneros. Observando primeiro as receitas, ao ligar a televisão, não é muito difícil achar algum programa de cunho culinário que remeta às receitas. Ela hoje deixou de ser uma obrigação e tem caráter de lazer, ganhando a presença masculina e até infantil por meio de reality shows. Isso justifica muito desse gênero textual ser produzido oralmente. Essas modificações caracterizaram mudanças no uso linguístico. Assim, o que ocorre não é apenas a receita em si, pois no conjunto há dicas, detalhes mais esclarecidos, sem falar na possibilidade de acompanhar a realização dos procedimentos. A carta tem como objetivo a comunicação escrita, e nesse caso se trata das cartas pessoais. Essas possuem um tom lírico, pois trata dos sentimentos da escritora, e como as mulheres eram vistas como os seres mais sentimentais, elas predominaram o gênero. Nas cartas é sempre a abertura do evento, na qual a interlocução tem início, depois do desenvolvimento do discurso e o encerramento do contato com a assinatura, que é a finalização. A abertura e o encerramento sempre remetem ao grau de intimidade da mulher com o interlocutor, e não fogem muito de um padrão. Já o corpo da carta, a intenção da escritora é que a molda. A escolha das palavras, o uso do verbo, o grau de formalidade e também o tamanho dependem sempre da intimidade entre os interlocutores. Algumas cartas se tornaram tão famosas e importantes que foram transformadas em livros, como o livro de correspondências da Clarice de Spector, e podemos citar também os romances epistolares, que eram escritos em formato de carta, como o Lady Susan de Jane Austen. Falando agora sobre a montabilidade das cartas, hoje em dia o e-mail poderia ser colocado ao lado delas, já que possuem elementos semelhantes, endereços de destinatário, remetente, cabeçalho, saudação inicial e final. Entretanto, seguindo o pensamento de Marcucci, o e-mail passou de uma adaptação da função para um novo gênero textual. A carta não perdeu sua importância com a chegada do e-mail, mas essa ganhou um valor sentimentar ao ser utilizada. É o tipo de texto que relata experiências, sentimentos, acontecimentos e fatos do cotidiano. A linguagem é bem próxima do fluxo de pensamento, pois seguia aquilo que a sua escritora estava passando anteriormente, sempre escrita em ordem cronológica, convocativa, assinatura e data, com caráter confidente e espontâneo. O convocativo e a despedida são elementos que individualizam a escrita e aproximam quem está escrevendo com o próprio diário. A linguagem é sempre em primeira pessoa, contou o profissional. Esse se dá pela expressão de sentimentos da escritora. Nesse gênero, quem escreve e quem lê remete é a mesma pessoa, pois a intenção não é que haja outro leitor. Assim, o que ocorre é um diálogo interior. Era uma necessidade da mulher contar o que se passava em seu íntimo, visto que muitas vezes, por ser repreendida, suas particularidades não ganhavam a atenção de interlocutores. Então, como o escritor fala com ele mesmo, a linguagem é informal e bem próxima da oralidade. Como não há quem critique, a liberdade na escrita é muito maior. O uso dos verbos é normalmente no passado, uma vez que é relatado algo que já aconteceu. Dentre alguns dos diários famosos no mundo, podemos citar o diário de Anne Frank e os diários da Sylvia Plef. Falando agora da mutabilidade dos diários, os blogs, os blogs e os youtubers tomaram conta de uma imensa parte da internet. Alguns deles utilizam esse meio diariamente, se assemelhando ao diário, uma vez que exposições pessoais são relatadas. Entretanto, temos que ressaltar uma grande diferenciação. Os diários não eram expostos. Já nesse meio virtual, a ideia é ter cada vez mais seguidores. Os temas tratados também são mais diversos. O romance é basicamente uma narrativa mais complexa por envolver mais de um lucro. Ele não está ligado somente à temática do amor e ao estilo do romantismo. Há também o romance barroco, romance do iluminismo, realista, naturalista, simbolista. Além disso, pode tratar de diversas temáticas, como amor, aventura, guerra, crime, fatos históricos e ficção. Vale ressaltar o hibridismo do romance com a incorporação de diversos estilos. Jane Austen, Clarice Lispector, Virginia Woolf, Mary Shelley, as irmãs Brontelli e a Luft, Cecília Meirelles e Ligia Fagundes Telles foram algumas das autoras que conseguiram se destacar nesse meio. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto